Meus amigos, estamos sim numa era profética, um processo profético acontecendo, não um só, né? Vários. A palavra de Deus se cumprindo em vários sentidos. É por isso que nós estamos vendo guerras e rumores de guerras, tantos problemas na questão de saúde global, né? Olha o que aconteceu nos três anos ali, né? 2020, 2023, toda essa crise no mundo, tantos problemas. Tudo isso, gente, tem que acontecer e é apenas o princípio, é o início. Mas, veja que o mundo foi colocado em vários tipos de caos e agora também em um caos de questões de guerras. Então, caos de saúde e agora de guerra. Eu falava já um tempo atrás, falei, olha, nós vamos ter um ápice desse conflito de Israel, né? Ou da questão da Ucrânia. Eu dei ênfase no de Israel. Falei, e depois vai acontecer o quê? Vai abrandar. Bom, Israel já tá em conversação de um cessar-fogo com o Líbano e a tendência é que depois também acabe com o próprio Hamas. Mas, pra tudo isso ser assinado, vai ter que ter, com certeza, ali um fator diferenciado. E esse fator diferenciado é o presidente americano, que agora o próximo, né? O que vai assumir dia 20 de janeiro, Donald Trump. Um governo totalmente cristão. Dessa vez, gente, o Donald Trump, ele simplesmente colocou pessoas, assim, que em cada posição, né? Que afirmam a sua fé realmente cristã de uma maneira forte. Por exemplo, o cara que vai estar à frente do Pentágono, né? Vai controlar as forças armadas americanas. O cara, ele tem até umas tatuagens, né? Do cavaleiro templário, né? Tatuagens ali voltadas à fé dele, à igreja católica, né? Ele tem, também, tatuagem em latim, tudo voltado ao cristianismo, né? Então, você vê que são pessoas escolhidas a dedo, nesse sentido, de um governo muito cristão. E muitos, do outro lado, estão temendo isso. E a gente tem que analisar essas coisas, gente, com, sem muito... Eu sei que é difícil, né? Mas sem emoção. Essa é a verdade. Usando a razão. Porque o tempo tá aí. Muitas coisas têm que acontecer. E o Donald Trump, ele tá cercado ali de muitas pessoas, que também pode colocar no governo dele uma agenda que vai ter o cristianismo, mas que vai fortalecer uma instituição, né? E essa instituição que vai visar, também, participar muito forte desse governo e promulgar leis para o mundo. Isso mesmo. E aí nós veremos o quê? O Estado e a religião andando juntos, né? Quando o Donald Trump fez o acordo de Abraão, os acordos lá, aquilo foi só o start desse acordo que eu acredito que vai ser utilizado como acordo de paz lá final profetizado. E que vai durar três anos e meio. E no três anos e meio vem a quebra desse acordo e estoura lá uma grande destruição, né? Mas isso também é assunto para outros vídeos. Bom, a mídia tá falando muito sobre esse governo cristão. Eu quero trazer algumas coisas para vocês aqui nesse vídeo. Dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Nós estamos aqui todos os dias trazendo conteúdo para vocês, tá? Bem, um governo cristão na era de ouro. Foi essa chamada que eu coloquei. Só o meu recadinho. No dia 31 de dezembro tem minha nova rifa. Você vai poder ganhar um iPhone 16 ou R$ 7.000 no Pix. Você vai escolher. E quem comprar mais números vai ganhar R$ 3.000 no Pix. Isso mesmo, gente. Só R$ 0,45 o número. Mínimo de 20 números. Abaixo tem os botões laranjas de promoção. Comprando mais números você paga menos, tá bom? Participa aí. Primeiro link na descrição. Os ganhadores da última foi o Daniel Dantas e o Eliseu. E meus parabéns e tem na última live aqui no canal, tudo registrado, tá bom? Bem, meus caros amigos, eu estava aqui na Rede X e de repente eu vi aqui em alta Jesus, né? A tag Jesus em alta. E muitas pessoas postando. Estejam prontos. Jesus está voltando, né? Última chamada. Jesus está voltando. Aqui, né, ó, postando vários vídeos, pisando na cabeça da serpente. Manifestações, né, pró-Jesus Cristo, né? Vários cristãos falando aqui. Até colocaram o Elon Musk, né? Então, aqui não tem uma religião em si que está colocando, né? São várias pessoas de várias religiões colocando vários temas, né? E lembrando que é assim que termina tudo, né? O rapaz colocou essa mensagem e falou assim, é um lembrete. É assim que vai terminar tudo. E o que nós estamos vivendo hoje, gente, somos uma geração privilegiada nesse sentido. Porque, por exemplo, até mesmo os apóstolos, eles perguntavam, mestre, mas quando será, né? Quando será? Quando vamos ver? Eles achavam que eles iam ver. Que eles iam participar disso, né? Então, eles, olha só, os apóstolos queriam estar nesse momento que você está hoje. Então, também esse é um dos motivos que eu falo para que vamos estudar o que está acontecendo. Vamos ver as coisas difíceis, né? É guerra, as doenças, coisas, né? Tristes, mas sem nos deixar nos abater, tá certo? Sem levar isso como uma carga emocional, mas sabendo das coisas para que não venhamos a cair nos buracos, né? E ser levados juntos nos grandes enganos e etc. Então, estejamos sempre preparados. E mirando o quê? A salvação. O resto vai ter que acontecer, tá? Então, eu me deparei com isso e eu vejo que existe já uma ansiedade do povo pedindo, né? Que esse tempo chegue, que Jesus venha, né? Está cada vez isso mais fora. E as pessoas estão sentindo o quê? Uma grande mudança no mundo com o quê? Vendo até essa questão política. Bom, um governo que estava agora, que é totalmente antagônico ao próximo governo. Enquanto Trump declara que Jesus é o Senhor, que Deus salvou a vida dele, que ele vai governar com Deus ao lado dele. Do outro lado, por exemplo, no comício, o rapaz gritou, Jesus é o Senhor. Por favor, Kamala disse pra ele, ó, vai pro outro lado da rua lá, você está no comício errado. Então, você vê que são dois mundos diferentes. Então, agora a América, ela sai do pêndulo à esquerda e vai ao pêndulo à direita. Sai do pêndulo, né? Sem Deus e vai para o pêndulo, ó, estou com Deus. Então, o pêndulo mudou de lado, que é o que eu falava pra vocês. E isso vai se alastrar ao mundo inevitavelmente. Eu sempre falo pra vocês, o Brasil é uma cópia barata dos Estados Unidos em vários sentidos, né? E, então, o que acontece lá, acontece no Brasil. Então, essa tendência também vai, né, para o Brasil. Não que essa seja uma cópia barata, né? Eu falo porque o Brasil não tem, tipo, uma... Eu chamo de cópia barata porque não tem uma coisa por si só. Sempre tem que ser baseado no que os Estados Unidos estão fazendo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer acolá. Agora aconteceu assim e a influência é gigantesca. Então, se nesses últimos anos o Brasil foi totalmente influenciado para o lado esquerdo, pra trazer de volta esses personagens da política brasileira, agora vai ser o inverso, entendeu, gente? Então, os Estados Unidos podem ser uma máquina pra conduzir pra um lado ou para o outro. Bom, Jesus é o meu senhor, Trump é o meu presidente. Olha só os bonés que estavam sendo, né, colocados lá no comício. Só que só pra você ter ideia, ó, ungido por Deus, os cristãos que veem Trump como... Não é seu salvador, né, mas eu tô mostrando aí como a mídia, essa aqui é o site da BBC, está preocupadíssima com isso. Porque um governo cristão vai ser totalmente antagônico às agendas que estão em curso agora, né? Então, a maior batalha que o Trump vai enfrentar está para começar. Sim. Hoje ele fez uma... Hoje saiu a notícia de que, por exemplo, ele vai mexer no exército americano. Falou que ele vai demitir todos os transgêneros que lá estão. Então, as batalhas que ele vai comprar, que ele tá indo pra cima aí, vai ser um negócio, assim, que vai ser terrível. Ele vai encontrar muita resistência, vai ter muita manifestação, muita briga, muita revolta, né? Então, essa é uma das promessas que ele tá fazendo. Outra promessa também controversa aí, imigração. Ele vai, o quê? Fazer a grande deportação em massa dos imigrantes ilegais. Então, vai atrás dos imigrantes ilegais. Então, isso também vai dar outro rebuliço. Já tava tendo manifestação dentro dos Estados Unidos. Então, a maior batalha. Outra coisa, ele tá querendo devolver, né? Falou que vai fazer, devolver as bíblias para as salas de aula, né? E tem muita resistência já quanto a isso, que não querem, né? De jeito nenhum. Agora não querem. Olha só como tá o mundo, gente. Não querem que as bíblias sejam colocadas na sala de aula, muitos aí, né? E ele tá comprando essa briga. Leis de cunho conservador, que tem a bíblia como seu respaldo. Essas leis vão enfrentar muita resistência. Só que agora, ele tem a Câmara e o Senado na mão dele. Então, ele vai conseguir aprovar as leis. Então, nós veremos uma reviravolta. Por isso que ele tá chamando da Era de Ouro. Só que a gente tem que abrir o olho com essa Era de Ouro, gente. Porque ele tem que, o Trump tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estarão ao lado dele, também. Porque muitos podem se aproveitar pra puxar, né? Pros seus objetivos. Com uma outra agenda, tá certo? Em que também leis que vão se dizer, não, ó, tá baseada na bíblia pra isso e aquilo. Mas não vai ser nada bíblica. E vão tentar passar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E que, de uma forma ou outra, irá contra as liberdades, também. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que as pessoas têm orado muito e pedido pra que, ó, Deus ilumine ele, que ele consiga. Porque vai enfrentar de tudo. Desde traidores, até mesmo a oposição, que é grande. As matérias aqui, vou ler um trechinho de algumas, pra você ver a grande preocupação e como essa batalha cristã já começou, né? Ó, de pé em um pódio, em um centro de convenção na Flórida, à noite da eleição, com uma fileira de bandeiras americanas atrás dele e uma multidão exultante olhando, Trump declarou, Muitas pessoas me disseram que Deus poupou minha vida por um motivo. E esse motivo foi salvar nosso país e restaurar a grandeza da América. Este foi um dos temas mais marcantes de sua campanha eleitoral, que ele havia sido escolhido por Deus. No entanto, mesmo antes da tentativa de tirar a vida dele em 13 de julho, na Pensilvânia, milhões de americanos já se sentiam guiados por sua fé para apoiar o antigo e agora futuro presidente. Alguns interpretaram a eleição de forma apocalíptica e compararam Trump a uma figura bíblica. No ano passado, no programa cristão Flashpoint, o evangelista de TV Hank Kuhneman descreveu que seria uma batalha entre o bem e o mal, acrescentando Há algo no presidente Trump que o inimigo teme. É chamado de unção. Olha o que ele disse, né? O Jim Cavziel, um ator que interpretou Jesus em Paixão de Cristo de Mel Gibson, proclamou, ainda que brincando, que Trump era o novo Moisés. De brincando, né? Então, nos meses que antecederam a eleição, muitos de seus apoiadores se referiram a ele como um salvador. Mas não, gente. Não entenda isso aqui que eles estão tentando colocar como se fosse um messias, né? Como se fosse... não. O que eles estão falando é como está salvando a América das garras do outro lado, vocês estão entendendo? Só que eles já dão uma forçadinha de barra aqui. Mas isso já faz parte da estratégia da luta de informação versus desinformação, né? Bom, outra matéria aqui, por exemplo, tá no... Aquela tava no BBC, essa daqui tá no New York Times. Trump promete trazer uma nova era de poder cristão. O candidato presidencial republicano prometeu acesso aprimorado à Casa Branca. Será diretamente para o Salão Oval e para mim, aos cristãos, né? Aqui, o texto... Eu acho que se bobear até a brasileira que escreveu lá. Enquanto os eleitores... é, Elizabeth Dias, né? Enquanto os eleitores vão às urnas, as ambições de Trump para o futuro da América são quase impossíveis de ignorar. Ele jurou que era... ele jurou uma era de retaliação para seus inimigos. Jurou deportar milhões de imigrantes. Alimentou preocupações sobre fascismo crescente. Né? As narrativas aí. Olha agora o que ela diz aqui. Mas ele está fazendo outra promessa que pode ser esquecida. Hum... Mas igualmente transformadora. Ele defenderá o cristianismo de seus seguidores na vida e no governo americano, né? Publicamente, o ex-presidente evitou se gabar da principal realização que o tornou herói para os cristãos conservadores, né? Acabar com o Roe vs Wade. E ele se distanciou do projeto 2025. O projeto conservador para uma presidência de Trump. Esse projeto é realmente um tanto controverso. Nesse projeto 2025 que colocaram para ele, né? Que tem a Heritage Foundation ali por trás. Tem muita gente. E pessoas que fizeram, escreveram artigos, capítulos para esse projeto 2025 estão no governo dele agora, tá gente? Ele colocou. Mas lá tem praticamente a lei dominical, né? Instituindo o domingo como a norma para o descanso, né? Vamos dizer assim. E ele se afastou desse projeto porque ficou controverso durante a eleição. Aí a pergunta que muitos estão fazendo. Ele vai continuar afastado ou ele vai trazer esse projeto agora, né? Bom, outra matéria do político. Aliados de Trump se preparam para infundir nacionalismo cristão no seu segundo governo. Então olha aí, né? Um influente think tank próximo de Trump está desenvolvendo planos para infundir ideias nacionalistas cristãs em sua administração. Caso o ex-presidente retorne ao poder. Que agora se confirmou. Então, isso aqui é uma matéria antes. Mas só para vocês terem ideia do político, né? Os crentes de Trump veem uma presidência com Deus ao seu lado. Olha como o New York Times chama nessa outra matéria. Chama de Os Crentes de Trump. Muitos conservadores cristãos viam a batalha pela Casa Branca como uma guerra santa. Agora com a vitória de Trump, sua visão vai além da política, né? E a Elizabeth de novo assinando, né? Olha só. O senhor Trump cumpriu uma promessa aos, entre aspas, meus lindos cristãos. Se tornou realidade mesmo que ele deixou o cargo quando a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou Roe vs Wade. O direito constitucional ao aborto. Lembra? Isso deu uma polêmica danada. Agora, enquanto a vitória arrebatadora da eleição de Trump os leva a novos patamares de poder. Eles acreditam que seu retorno é mais que um mandato eleitoral. Eles acreditam que é um mandato divino. O senhor Trump tem repetidamente invocado uma unção religiosa desde que sobreviveu à tentativa contra a vida dele em julho. E quando ele reivindicou vitória na terça-feira, ele fez isso de novo. Quando ele falou que foi Deus que salvou a vida dele para que ele salvasse a América, né? É uma afirmação notável para um presidente que afirmou ser um ditador, né? Entre aspas. Aí são palavras deles aqui. Mesmo que apenas no primeiro dia. Embora políticos frequentemente invoquem Deus ou citem passagens bíblicas para defender seus argumentos, o país está entrando em um novo cenário, olha agora, onde Trump não é apenas o líder do partido republicano, mas também é figura de proa do cristianismo conservador americano. Olha como... E você vê essa transformação do Trump nos últimos tempos, gente. Você vê essa transformação dele completa e indo completamente ao cristianismo, tá? Bom, enquanto sua vitória concretizava, seus seguidores olhavam para seus novos horizontes. Estamos nos regozijando, disse Jason Roberts, né? Presidente da Associação de Magistrados do Cristianismo, né? Que começou em 2019 para tentar expandir a influência cristã no governo. Ele chamou isso de um momento do Mar Vermelho da América, em referência ao livro de Êxodo, em que Deus milagrosamente liberta o povo, né? O vice de Trump é a mesma linha, tá? Então, ele fez uma coalizão completamente cristã, conservadora. Então, essa batalha, meus amigos, que será enfrentada daqui para frente, que nós veremos aí cada dia, é algo, sim, que vai refletir muito e tem muito do mundo espiritual. Que, inclusive, eu vou falar no próximo vídeo. Hoje eu vou postar um outro vídeo, que eu já vou gravar aqui e vou deixar agendado para vocês aí. Então, assista hoje à noite, um outro vídeo aqui no canal Questiones, onde eu vou falar sobre essa questão do mundo espiritual de novo, com um jornalista importante. Então, nós veremos, gente, o mundo hoje, ele caminha para os seus ais finais. E cada presidente americano, como a nação mais potente que influencia o mundo, que edita os rumos do mundo, cada presidente que vem, tem um papel para o mundo, para a humanidade. Sim, e são usados por Deus, né? Para cumprir sua vontade, até mesmo da forma negativa. Como assim, Renato? É só você ler a Bíblia. Deus, ele fala lá em Isaías que ele faz o bem, mas ele cria também o quê? O outro lado. Então, é uma forma até de o quê? Como que Deus faz? Ele nos espreme como a oliva, né? Ele manda as provações. O que Deus faz? Ele manda as provações também para nós. Para que a gente passe por aquelas dificuldades, aqueles problemas, muitas vezes doenças, que ele permite que tenhamos, para que a gente se reconecte a ele, que a gente volte para os braços dele, que a gente entenda o quão pequenos somos e que dependemos dele. Então, Deus controla tudo. Tudo. O bem, o mal, tudo. Nada foge ao controle dele. O inimigo só faz o que faz porque é permitido, porque ele não tem autonomia. Então, o que nós estamos vendo é esse tempo da grande batalha final. E agora, a partir de 2025, nós veremos grandes coisas acontecer. E agora, com um governo totalmente cristão, e que, a partir dele, para o mundo, vai emanar muita coisa. Só que aí, nós temos que estar com os dois olhos muito abertos, hein, gente? Porque é o que eu falei para vocês. Vai ter muita pessoa ali no governo dele, vai ter infiltrados, que vão tentar conduzir isso para o outro lado, tá certo? Mas, sendo Trump, Joe Biden, que era Obama, tudo foi sendo um processo de preparação, tudo está sendo, para o que está chegando. E o mundo vem sendo preparado, agora avançando o tempo, para a chegada do anticristo. Onde muitas coisas, né, tem que acontecer para que isso ocorra. E aí, vai ter que ter acordos, vai ter que ter paz, vai ter que ter tecnologias novas, como a gente está vendo, né, acontecer. Então, tem muita coisa. Olha, um vídeo só fica difícil falar, né, gente? Eu estou gravando aqui, estamos aí chegando aos 20 minutos de vídeo, mas fica difícil, mas eu vou gravar mais vídeos sobre esse tema, porque é muito importante a gente discutir esse assunto. Sejamos sempre atentos, tá bom? Bom, clica no primeiro link na descrição, participa aí da minha rifa. Você pode ganhar, então, no dia 31 de dezembro, já pensou na virada do ano, R$7.000,00 no Pix ou um iPhone 16. Você que vai escolher. E quem comprar mais números, dessa vez, não vai ser R$2.000,00, não. Eu vou dar R$3.000,00 no Pix, para quem comprar mais números. Então, gente, participa aí. Temos aqui dois inscritos que foram os vencedores da última, e dessa vez pode ser você. Um grande abraço, que Deus abençoe, e o link vai estar na descrição. Até o próximo vídeo.